Música Eleições 2024. Com o fim do período para a realização das convenções partidárias, estão confirmados os nomes dos quatro candidatos que vão buscar o comando da Prefeitura de Governo Adovladares nas eleições de 2024. Para a corrida eleitoral ao Executivo, até o momento, quatro chapas foram indicadas pelos partidos durante as convenções partidárias. Os candidatos a prefeito e vice, respectivamente, são Coronel Sandro e Mourão, ambos do PL, Leonardo Monteiro, do PT e Doutor Luciano, do PDT, Renato do Samaritano, do Republicanos e Hélio Lacerda, do PRD, Robson Natal e Marli, ambos do Mobiliza. Em governo Adovladares, não haverá segundo turno nas eleições. Isso significa que o pleito será decidido no primeiro turno, no dia 6 de outubro. No mesmo dia, os eleitores conhecerão o novo prefeito, vice-prefeito e os vereadores que atuarão na cidade pelos próximos quatro anos. Está aí informação sobre o Governo Adovladares, as eleições de 2024. Um bom pleito a todos, boa corrida eleitoral, boa disputa e que a democracia prevaleça sempre. Esse é o nosso desejo. Eu sempre que falo de eleição, eu chamo de a festa da democracia. Vem comigo!